E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso, da Thalesu, para mais um vídeo. Vinícius, qual é o limite inicial do cartão da Americanas? Gente, se eu não me engano, começa a partir de R$ 200,00, tá? E isso vai de acordo com a renda comprovada, o teu rate bancário, e também como é que está o teu score, por quê? Ele vai fazer uma análise, verificar se tens ou não condições de pagar. Vamos supor que tu apresente uma renda de R$ 1.200,00 lá. Eles vão te dar um cartão aí na base de R$ 500,00 a R$ 1.000,00, porque eles sabem que tu vai parcelar, a parcela não pode... É um cálculo que eles fazem em relação da parcela junto com a tua renda, em cima dos 30% que não podem passar disso em questão de comprometimento bancário. Então, eles podem começar com R$ 200,00 subindo, tá? R$ 200,00 é quando o teu score não está muito legal, o teu rating também não está muito bom, ou o teu grau de endividamento bancário está um pouco alto. Eles começam com um limite baixíssimo para ver como é que tu vai te comportar. Comece de R$ 200,00 até bastante. Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu!